Quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, às vésperas do Natal, mais uma vez vamos apresentar as oportunidades que o Sr. Luiz tem disponíveis para venda. Senhores, aí na foto, uma imagem bem nostálgica, foi retirada de uma publicação de época, casalzinho da primeira geração de Volvo B10M, produzido no Brasil, o fundo lá é o antigo Hotel Iguaçu Campestre, na capital paranaense, enfim, acompanhe essas réplicas e olha, com certeza você vai se surpreender pela qualidade e raridade. É com o Sr. Luiz, valeu, forte abraço e sucesso sempre! Ônibus em Trânsito Histórias, curiosidades, ônibus em trânsito com Fabiano, uma cápsula no tempo Salve, salve meus queridos amigos do canal Ônibus em Trânsito Prazer imenso estar com vocês hoje, praticamente véspera de Natal Meu querido amigo Fabiano É com grande emoção e grande satisfação Que estou trazendo esse vídeo para os amigos do canal Ônibus em Trânsito Dia 21 de dezembro de 2023 Luiz aqui de São Paulo Da extinta Lua Mar Turismo Como todos vocês sabem, estou vendendo as miniaturas da minha coleção E vou trazer algumas peças para vocês Algumas que já foram apresentadas E outras que são novidades Hoje, dia 21 de dezembro Daqui três dias, quatro dias Estaremos no Natal À espera desse bom velhinho À espera do nosso querido Papai Noel Que as crianças tanto aguardam E que é uma data tão especial Que alguns só pensam em presente Mas temos que lembrar Do nosso Mestre Jesus Cristo E comemorar A data de seu aniversário Não é verdade? Nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Muito bem Vou primeiro apresentar aqui para vocês Essa peça eu já trouxe em uma oportunidade Às vezes as pessoas perguntam Pô, Sr. Luiz, mas o senhor já apresentou? Sim, eu já apresentei uma vez O que acontece? O canal Ônibus em Trânsito É um canal muito visto por diversos seguidores Porém, nem todos Acabam vendo as peças Todas as vezes Então eu acabo trazendo Às vezes repetindo algumas peças Porque nem todos Naquela oportunidade Que esse lindo Irizar PB Foi apresentado Não viu E agora tem a oportunidade de ver Então é um Aeroporto Service Essa empresa é a que faz Aeroporto aqui de São Paulo Do Aeroporto Internacional de Guarulhos Para o Aeroporto de Congonhas Passando pelo centro de São Paulo Pela rodoviária do Tietê E pela Praça da República Zona Central de São Paulo Enfim Ele faz todo esse translado Para quem não conhece São Paulo É gigantesco E é uma distância bastante grande Então essa empresa faz Esse translado de um aeroporto para o outro E esses ônibus são muito bonitos Tanto externamente como internamente Um carro muito confortável E que realmente é muito bonito Essa peça é de resina Na escala 1x32 Rica em detalhamento Realmente muito bem confeccionada E que está à disposição Dos nossos amigos Para levar para a sua coleção Perfeito meus amigos? Vou trazer hoje uma novidade Esse ainda ninguém viu Olha aí É o Marco Polo 3 Também na escala 1x32 Em resina Olha aí que peça bonita pessoal Fazendo a linha São Paulo Rio Da nossa querida Expresso Brasileiro Olha aí que peça maravilhosa pessoal Olha aí Esse famoso Carioca Olha aí É o Scania É esse famoso Scania pessoal Olha aí Expresso Brasileiro No Marco Polo 3 Isso aqui na época Meus amigos Era o que tinha de melhor Na estrada Expresso Brasileiro Na época Que pôs esses carros para rodar Era a coqueluche do momento Quantos amigos Que não viajaram nesses veículos Fazendo essa linha Rio São Paulo Ele está equipado com esse rodoar Que era um acessório de época Né Então eu mandei na época Quando eu fiz essa época Para mim Pedi para colocar Que fica bem charmoso Né Dá um toque diferente Na minha atura Tá E repetindo Resina Escala 1 por 32 Esse aqui é novidade Ainda não mostrei para ninguém Então estou trazendo pela primeira vez Repetindo Essas peças São peças que estão comigo Há muitos anos Há muitos anos E foram também feitas Ainda com aquela resina Importada Que eu sempre menciono Para vocês Por isso O preço das minhas réplicas Seria um pouquinho Mais elevado Em virtude da qualidade Para vocês terem uma ideia Essa peça deve estar comigo Eu acredito que Há uns 22 25 anos Pessoal Né E agora Fiz só um polimento nela Os produtos ali atrás Deem uma bela polida Uma bela encerada E ela reativa como nova E por quê? Por causa da qualidade Qualidade da resina Qualidade da pintura Então ela se torna nova Constantemente Em virtude disso Hoje existem outras réplicas No mercado Com preços mais acessíveis Feita com resina nacional Que com certeza Não vai ter a durabilidade dessa Aí fica a critério De cada um De acordo com o bolso De cada um Enfim Cada um é cada um Fiquem à vontade Mas essa peça É uma peça rica Em detalhamento Muito bonita E com alta qualidade Essa aqui pessoal GMC Quachê O famoso Morubixaba Né Que a Cometa importou Na época Só que esse Tá com a pintura Da Greenhalde Olha que peça Bonita pessoal Já mostrei ela Numa oportunidade Continua vendo aqui Olha aí Com o Papai Noelzinho Né Papai Noelzinho Pra lembrar Que do Papai Noel Não esqueço Das crianças É uma peça diferenciada Que serve pra quem faz coleção E pra quem não faz De repente Você tem um amigo Que gosta de miniatura Que tem um escritório bonito Né Que queira pôr Né De enfeite no escritório De repente Quer pôr de enfeite Na sua estante Enfim É uma peça diferenciada Que pode servir Pra colecionador E pra quem não faz coleção Também Né É em resina Também escala 1x32 Muito rico em detalhamento Também Nem parece resina Né Por isso que eu falo A resina importada Ela dá essa possibilidade De fazer Ela é rica em detalhes Né Você vê todos esses frisos Né Muito bem feitinho Parece até que é de De metal Né pessoal Alta Devido a alta qualidade Da resina Né Então tá aí Também uma peça Que tá comigo Há muitos anos Quem tem as fotos Da minha coleção Desde quando eu tinha Ela montada Muitos anos atrás É Vai ter a possibilidade De ver Essa miniatura No meio de tantas outras Que estão lá É uma miniatura realmente Muito antiga Também Né É Muita gente tem me perguntado Se eu tenho alguma peça De alguma empresa De BH E aqui está Um O355 Dessa empresa Sete Lagoano É Na outra oportunidade Que eu mostrei Esse O355 É Eu por falta De 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 comunicação Por falta De De pedir Informação Eu falei que essa empresa Era de Alagoas Né Por ser Sete Lagoano Né É Eu tenho essa peça Há muitos anos Mas na época Eu achei ela bonita Comprei Mas não me informei De onde era essa empresa Né E na verdade Ela é de BH Existe até hoje Com outra pintura Uma empresa Inclusive muito forte Uma empresa Tradicional De 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 Em BH Né E aqui está Um O355 Também em resina De alta qualidade Tá Escala 1 por 32 Olha que peça Maravilhosa Pessoal Muito bonita E que ainda Está disponível Para venda Para aquele amigo Que quiser levar Para a sua coleção Os amigos de BH Que acompanham O canal Ônibus em Trânsito Que são seguidores Do Fabiano Aí está A oportunidade De poder levar Essa peça Para o seu acervo E hoje Eu vou trazer Mais uma novidade Meus queridos amigos Comentei com vocês Eu estou com algumas peças Do G7 1200 Paradiso G7 1200 Aquela famosa peça Da Marco Polo Original Olha aí Inclusive está com a caixa Aqui Embalagem original Mandei fazer Aliás Desculpe Esse aqui foi eu que fiz Aliás Não Esse aqui eu não mandei Esse aqui eu fiz Com a pintura Da 1001 Olha aí Tradicional Empresa 1001 É de metal Né Vocês já conhecem Essa 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 miniatura Toda detalhada Com seus banquinhos Internos Né Olha Parte interna Toda detalhada Essa miniatura É muito bonita Realmente Como eu sempre falo A Marco Polo Foi felicíssima Em fazer Essa miniatura Outra coisa Pessoal Já me questionaram Se eu faço a pintura No G8 Não Não faço No G8 Não dá Porque o G8 Eu tive oportunidade De pegar um na mão Eu não tenho nenhum Tá Mas eu tive oportunidade Outro dia eu estive na Marco Polo Ele é muito difícil Para desmontar Muito difícil Para desmontar Então eu tenho receio De pegar um E eu ter problema De quebrar mais peças Tal Eu já tive problema Com o G7 No início Quando eu comecei a fazer Cheguei a quebrar Peça do G7 Tomei um puta De um prejuízo Que eu tenho que Porque é peça perdida Você quebrou uma peça Você Não tem Não tem como repor Né Agora eu já peguei A manha Né Porque para pintar Essas peças Você tem que desmontar Ela inteira Né Porque não é feito Em cima da pintura Que vem Do branco Que vem É o branco original Da De cada empresa Né Então ele não é o branco Original O branco que vem Dá para ver aqui Que tem uma diferença Do branco que vem Com o branco que é feito Olha aqui Acho que dá até para ver A parte interna Ficou o branco que veio Tá vendo E a parte externa É um outro branco Tá vendo Então Você tem que desmontar Toda a miniatura Né É um monte De parafernário É um monte De parafusinho É muito delicado Esses acrílicos Da janela É Olha Vocês não tem noção Por isso Que inclusive demora Que eu faço isso Nas horas vagas Eu faço isso Por hobby É apenas Por brincadeira É Fui fazendo para mim Né Fui aprendendo Fazer para mim E agora Algumas pessoas Me encomendam Alguma peça específica Que eu não estou fazendo Agora Mais uma Da Da Itapemirim 70 anos Para um amigo Que encomendou Que aquele que eu fiz Já foi vendido Ele queria um igual Então Estou fazendo Um para Para essa pessoa Mas é demorado Né Tanto que eu peço Na faixa de 8 a 10 meses Para entregar Porque eu faço Nas horas vagas Como eu viajo muito Então meu tempo Então meu tempo Fica escasso E eu vou fazendo Devagarinho Mas essa É uma peça linda Da 1001 Não tem dono ainda Essa aqui não foi Feita por encomenda Eu fiz Realmente Para vender Então está aí É uma peça É uma peça muito bonita Tá E Que está À venda Vem inclusive Com a espátula Para abrir Para abrir A portinha Abrir o capô traseiro E vem na embalagem Original Como vocês estão vendo Está aqui atrás Tudo certinho Para que você receba A sua Réplica Em ordem Perfeito pessoal Então é isso Meus amigos Do canal Ônibus em Trânsito Seguidores do Fabiano Deixa eu aproveitar Primeiramente Agradecer a Deus E agradecer Ao Fabiano E agradecer A todos vocês Que nos acompanham Quinta-feira sim Quinta-feira não Com as nossas réplicas Agradecer Sempre A todos os comentários Que eu tenho recebido A maioria Com os elogios Dos amigos Que acompanham O canal Agradecer também Algumas críticas Porque as críticas São bem-vindas A gente vai aprendendo Com as críticas Eu acho que a gente Tem que ter a humildade De aceitar a crítica Porque isso é Um aprendizado Então muito obrigado O canal Ônibus em Trânsito É um canal Que tem assim Uma Uma visualidade Muito grande No Brasil inteiro Graças ao trabalho Do Fabiano Que é um trabalho Seríssimo Em todos os aspectos É uma pessoa Extremamente honesta Correta Né E que muito Transparente E que isso dá Uma credibilidade Muito grande Para ele Para ele E automaticamente Para mim também Muito obrigado Por tudo E para vocês Todos Meus amigos Eu quero desejar Que vocês tenham Um Natal Abençoado 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 Por Deus Abençoado Com muita Saúde Com muita Prosperidade Esse ano A gente não vai Se falar mais Então que vocês Tenham Uma passagem De ano De 23 Para 2024 Também Com muita Saúde Dizem aí pessoal Vamos todos Continuar nos cuidando Né Porque a coisa Não está fácil Parece que está fácil Mas não está Vamos cuidar Da nossa saúde Cuidar das nossas Crianças E para que 2024 Venha com muita Prosperidade Que não falte Trabalho Para ninguém E que venha Com muita Felicidade Com muita Alegria Para todos Nós Perfeito Muito obrigado Por tudo Pessoal Muito obrigado Por tudo Nesse ano De 2023 Obrigado A você Que comprou As minhas réplicas Que eu tenho Certeza Que vocês Estão muito Contente Porque até hoje Não teve uma pessoa Que comprou Uma réplica minha E que falou Que ficou descontente Graças a Deus São peças Realmente Diferenciadas Eu sempre Procurei ter Peças Diferenciadas No meu acervo Por isso Que as vezes O preço é um pouquinho Diferente Diferenciadas Em todos os sentidos Diferenciadas Na qualidade Né Diferenciadas Em modelos Eu sempre quis Ter coisas Diferentes Daquela mesmice Que todo mundo tem Perfeito Meus amigos E eu agradeço A Deus E agradeço A todos vocês Por estarem Sempre junto Comigo E com o Fabiano Que um beijo No coração De todos vocês Que nosso Senhor Jesus Cristo Tenha Piedade De todos nós E proteja Todos nós Todos os dias Das nossas vidas Um forte abraço E até o ano Que vem Meus amigos Que vem